A última quadra habitada da rua Copaíba que ficou sem asfalto consta nesta nova etapa de obras do governo do estado Além deste trecho, outras cinco ruas do bairro Moreninha 4 serão pavimentadas A Maria Cândida de Resende, a Oriomar Fernandes, a Ivo Osman Miranda e mais um pedaço da Clotilde Chaia Na primeira fase, que também contemplou cinco ruas, parte da via já havia sido asfaltada Somado a todos os investimentos entre emenda de deputado federal do Dr. Luiz Ovando e o governo do estado, nós estamos chegando a quase 100 milhões de investimentos na Moreninha Também está no projeto a abertura de um novo acesso para Moreninha 4 que vai ligar a rua Copaíba à BR-163 Mas esta etapa ainda depende de autorização da concessionária que administra a rodovia Já a obra do outro acesso, que vai ligar o final da avenida Alto da Serra, a rua Salomão Abdala Criando conexão com as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Aram Está 32% concluída É uma área que precisa ser desapropriada pela prefeitura Inclusive o governador Eduardo Riedel disponibiliza o recurso para desapropriação Nós temos mais de 30 milhões a licitar ainda na Moreninha Que é a outra etapa que o governador autorizou E dependendo da prefeitura, que eu acho que ela deve estar fazendo esse trabalho Ela já tinha nos comunicado do interesse da prefeitura de resolver o assunto Através da secretaria de governo E eu espero que esse ano a gente possa concluir a Moreninha 100% O presidente da Associação de Moradores da Moreninha 4 Acompanha de perto este processo junto à prefeitura da capital A questão da BR-163 sim, com certeza Porque vai facilitar uma outra, querendo ou não, ficaria mais uma via de acesso Aqui para a gente, principalmente da Moreninha 4 Só que não depende só do município ou governo Depende da aprovação da Caixa, o DENIT, a CCR Porque são questões técnicas que eu não consigo falar com propriedade Às vezes você descer lá na entrada, pegar outra via de acesso Por aqui mesmo você já pega aqui as três barras, o 163 E segue o seu percurso Com certeza vai facilitar muito Com certeza vai facilitar muito